Início da manhã de sábado, por volta das 7 horas, um acidente causado por um cachecol deixou uma mulher ferida na área central de Pato Branco. De acordo com relatos, esta moto acabou caindo após o cachecol que a passageira usava enroscar na roda traseira da motocicleta. O acidente foi entre as ruas Pedro Ramires de Melo e Paraná. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. O condutor da moto não sofreu nenhum ferimento. A polícia militar esteve no local da ocorrência.